Vieram mais uma vez rápidas e rasteiras, mas deixaram estragos em dezenas de regiões, inclusive aqui na Grande Florianópolis. Forquilhas, por exemplo, em São José, teve essa ponte aqui que foi o caso mais emblemático. Teve a Defesa Civil que precisou ir pra lá pra constatar se a estrutura tava ou não pronta pro uso. Depois da chuvarada que tomou conta do local, ficou um receio evidente, né? O Paulo Miller foi lá. Trabalhadores que precisavam passar pela ponte pra chegar de um bairro ao outro foram pegos de surpresa com a interdição da estrutura. Não sabia contra isso de surpresa aqui, né? A chuva da última noite provocou estragos em uma das cabeceiras da ponte, que é a principal ligação entre os bairros Forquilhas e Forquilinhas, em São José. Por segurança, o acesso foi totalmente interditado para engenheiros e técnicos da prefeitura avaliarem a segurança da estrutura. Numa avaliação superficial, não tem nenhuma aparência de qualquer tipo de ruptura aí, ou processo de ruptura na estrutura da ponte. O que houve foi efetivamente um deslizamento de uma laje que suportava o aterro do material do solo até a ponte. Os reparos na cabeceira do lado do bairro Forquilhas começaram pela manhã. Pedras estão sendo usadas para reforçar a parte que cedeu. Nós estamos removendo o material até num dimensionamento maior do que talvez fosse necessário, mas isso em prol da segurança. Nós vamos recompor todo esse aterro com pedras, que aí tendem a segurar esse material e acabar com o problema que estamos passando agora. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura é liberar o trânsito ainda nesta sexta-feira, mas vai depender do andamento dos trabalhos e da avaliação da outra cabeceira, que também apresenta risco de ceder. Ele está na mesma direção, ele não rompeu, mas ele está na mesma direção. Provavelmente, se houver tempo ainda hoje, nós vamos fazer também o outro lado, a gente vai aproveitar e sanar esse problema de uma vez por todas. Pela ponte passa o encanamento, que leva a água tratada para os bairros, que não foi afetado. Enquanto os reparos são feitos, a alternativa de desvio é pela rua do CTG. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em 12 horas, São José registrou 116 milímetros de chuva. O temporal também provocou alagamentos em Palhoça. Ruas de pelo menos nove bairros encheram de água. No Bela Vista, teve deslizamento de terra. Segundo a Defesa Civil Municipal, 25 pessoas ficaram desalojadas. A prefeitura ativou o abrigo da cidade, mas ninguém precisou ir para a estrutura. A continuidade. A continuidade. A continuidade.